Olá pessoal, eu sou a Gigi Bragion e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso, né? Que eu amo tanto. Vocês são tudo pra mim? Sim ou claro? Sim, óbvio. Bom, gente, o vídeo de hoje é trollagem. E toda trollagem tem uma dancinha, então calma aí. E é isso, gente, bora pra nossa dancinha antes de explicar a trollagem pra vocês. Porque se não tem dancinha, não é uma trollagem de verdade. Se um dia eu não fizer, se eu fizer trollagem e não tiver dancinha, é porque, tipo, foi muita correria e não tinha tempo pra fazer dancinha. Mas, enfim. Enfim, gente, uma dancinha bem rápida, mas é só pra comemorar, porque todo dia de trollagem tem que comemorar, né? Porque tem que comemorar antes, entendeu? O dia que acontecer, tipo, algo ruim ou bom. Mas, enfim, vamos lá. Pra quem não sabe, estou aqui no de férias com youtubers com a galera. Estou apresentando de férias com youtubers. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa muito animada. Tipo, eu acordo animada. Tipo assim, agora são exatamente nove da manhã. Eu não sou animada, mãe? Falei dez vezes, tipo assim. Ai, eu falei dez vezes, tipo assim. E, tipo assim. Enfim, gente, eu sou uma pessoa muito animada. Tipo, eu acordo de manhã, dou bom dia pra todo mundo e tal. Tipo, eu não sou uma pessoa, tipo, desanimadona, né, mãe? Eu não acordo desanimada. Eu sou muito animada. Eu acho que eu sou ligada no 220, no 350. Tipo, o dia inteiro. Enfim. E aí, eu acredito que o pessoal vai achar estranho. Porque eu vou ignorar todo mundo da casa hoje. E eu acho que o pessoal vai ficar bem, tipo, Mano, o que é isso? Por que ela tá assim? Será que eu fiz alguma coisa? Porque, tipo lá, eles vão achar estranho. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E bora, porque hoje eu tô com medo do que vai dar. Acho que o pessoal vai achar estranho e vai vir falar comigo e tal. Porque foi o que eu falei. Eu sou uma pessoa muito animadona. Então, tipo, eles não vão ficar... Ah, Gigi é assim. Eles vão ver que tem alguma coisa estranha. Enfim. Ou não, né? Aí eu vou saber se são meus amigos de verdade, né? Se eles não perceberem que eu tô estranha, eu vou ficar hashtag chateada. Mas, enfim. O objetivo é ignorar todos os 24 horas. Acho que eu vou começar agora de manhã. Já ignorando. Porque a gente vai descer pra tomar café da manhã e depois começar a gravar. Então, acho que eu já vou começar ignorando. Mas eu ainda não sei. Porque, às vezes, eu tenho que gravar correndo e tal. E aí eu posso ignorar a tarde. Não sei. Enfim. Vai dar certo. É isso que importa. E bora lá. Gente, todo mundo já tomou café da manhã e a Juju tá tomando. Então, a primeira vai ser... Quem ela vai ignorar vai ser ela. Tem um bom dia, hein? Tá gostoso esse bolo, hein? Quer comer? Giovana? Giovana? Comeu bom? O que tem aqui é o que tem aqui, é lógico que você tava gravando. E ignorando todo mundo 24 horas. Não conseguiu me ignorar, eu sou muito mais esperta, eu sou muito mais inteligente. Mas você sabia, você desconfiou que eu tava gravando? Só que eu pensei, sabe o que eu falei no começo do vlog? Essas coisas você começa a fazer quando você tá gravando, eu já imaginei. Tipo assim, você sabe que eu sou muito autócal, eu acordo tipo muito bem. Então eu tenho certeza que o pessoal vai ficar tipo, o que tá acontecendo, tá tudo bem. É uma nossa, eu não aceito pessoa me ignorar não, eu já ia tacar água nela. Se você não me responder, você ia tacar, eu ia pelo menos derrubar um pouquinho, que você ia ficar bem brava. Você não é doida que a gente tem que gravar o reality? É, o cabelo é uma coisa complicada de se molhar, né? Porque demora mil anos. Enfim, mas vai, eu consegui te ignorar um pouquinho. Só conseguiu. Um pouquinho sim. Só um pouquinho, porque eu não aceito. Vamos pro próximo, gente, vamos pro próximo. Vai, vai pro Pedro, vai pro Pedro. Pepe, eu vou pro Pepe. Gente, como a Juju já sabe, ela vai gravar pra mim. Eu vou chegar ali perto e vou ver se o Pepe vai falar comigo. Se ele não falar comigo, vai rolar. Porque eu não vou ter como ignorar isso. Enfim, vamos ver se o Pepe vai falar comigo. Se você acha? Acho que tu vai. É, né? Desenfronte-me. Enfim, vem com ele. Vai lá. O que você não tá dentro? Oi. Vamos jogar vôlei? Jogar. Quer jogar? Quer jogar? Quer? Eu vou sair com ele. Não, vai pra mim. Eu acho que era só no seu tempo aqui. O que você vai fazer? Sim. Não, eu quero. Rua. O que você vai? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ela ficou ignorando, né? E assim, ela ficou ignorando e ela ainda ficou olhando com cara debochada. Dá vontade de dar um soco na cara dela. E eles não estão conseguindo pecar. Gente, agora ele ficou bravo. Toda a trollagem que eu faço com o Pedro, ele fica bravo comigo. Também, né? Olha a cara que tem de coisa que você fica olhando pra ele. Eu amo vocês, ó. Vamos pro próximo. Gente, o Gabriel tá me chamando e eu vou trollar ele, ignorando. Gigi. Ô, tu viu o carregador? Mano, tô parando mais o tempo. Eu acho que eu tinha deixado aqui no sofá. Hein? Vem, vem. Me ajuda pro curaco. Acho que eu perdi, mano. Ontem à noite eu tinha deixado aqui no sofá. Na hora que eu fui dormir, não achei. A gente tá nessa lateral, existe. Hein? Você viu não? Responde aí, cara. Tu viu não? É normal, só que tipo, é pintado já de preto pra diferenciar. Não, viu? Pô, tu não é as fontes? Vou ver os lugares. Pra ver se é onde é que tá. E aí, mamãe? Porque quem tava carregando ontem... Aí, como você? Pepe carregou, mamãe, ela carregou. Hein? Fala. Ah, tu viu, Pepe? Eu tô te ignorando. Tu viu meu carregador? Tô só ignorando tudo, hein? Não, tá maluco. Eu não consigo. Não. Não é? É? Tá preto, né? Não, não, não. Não é essa tombadinha. Deixa eu ver. O que você tem mais aqui, é? É sim, o seu é o turbo. Não, meu não é o turbo, não. Hein? O seu é esse bem normal. Tá ignorando todos na casa. Já ignorei o Pepe, já ignorei a Juju, agora ignorei você. É, vai. Ele. Eu tô procurando meu carregador. Eu tô procurando meu carregador. Não sei o que você viu, meu carregador. Não, vai. Eu passei no teste de ignorar. Mandou bem, mandou bem. Você sabe como é que começou a fumar? Mano, tipo, porque você tava gritando meu nome, não tá? Aí eu falei, gente, galera, tá me chamando. É agora, agora é hora. Tá, mas eu vou ajudar você a procurar seu carregador, quer dizer. Ó, ontem eu vi os meninos carregando ali, aqui. E também, tipo, naquela estantezinha do lado da cozinha. Enfim, gente, já já eu venho com o próximo trollado. Gente, hoje é outro dia que a gente tá gravando um take, inclusive com a mesma roupa. E eu ainda não ignorei as gêmeas. E a Nicole tá me caçando que ela quer fofocar comigo. Então, eu vou esperar ela aqui na sala. Seguinte, já é noite, ó. Noite real. Eu tô levando a sério o negócio de ignorar o pessoal, gente, com as drogas. Eu ainda não trolei nem as gêmeas e nem o Vinícius. Então, agora é a hora. Eu vou chamar ele pra fazer um TikTok e começar a ignorar ele. Tá bem escondido, porque tá, tipo, essa bateria aqui na frente. Então, tipo, ele não vai... Ele não vai conseguir ver. Vinícius! Oi! Vamos gravar um TikTok! O quê? Vamos gravar um TikTok! Bom, o que vamos gravar? E aí? E aí, qual dança você pensa pra te gravar? Fala, pia, fala! Qual dança você pensa pra te fazer? Qual dança você pensa pra te fazer? Qual dança você pensa pra te fazer? Tô ignorando. Tô ignorando todo mundo. Tô gravando. Tô gravando, pô. Ó, não é pra contar pra ninguém. Tipo assim... Quando já trolei, já? Eu já trolei. A Juju, o Pepe e o teu irmão. Aí eu pedi pra eles não contarem. Agora só uma tadinha mesmo. É. Aí eu vou esperar elas voltarem, que elas estão lá no carrinho. E aí eu vou ignorar elas. Eu acho que elas vão achar muito estranho. Porque, tipo assim, hoje... E hoje lançou o primeiro episódio. Eu tô toda vibrante. Eu já chorei. Não vai ficar calada agora? É... Real. Você acreditou? Espanhol. Eu acredito aí. Eu tô gravando TikTok. Foi aprovada? Foi aprovada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bom, gente. O povo tudo fica sem entender quando eu ignoro ele, sabe? Eu queria rir. Mas eu falei assim, não, eu não vou rir. Senão vai ficar muito na cara. Aí eu esperei um pouco pra rir. Porque se eu rir isso direto, ele foge. Mas enfim, agora é só esperar as marias. Gente, ela tá me mandando mensagem, me procurando. Giovana! A gente tá chegando pra fazer um tempão. Vamos, bebê? O que você tá fazendo? Vamos? Você tá bravo? Ô! Você tá rindo, amiga? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Amiga, vamos? Para de me ignorar, velho. Não consigo! Nossa, eu te odeio, Giovana! Gente, eu tô te mandando ela faz muito tempo. Me mandando mensagem e tudo. Nossa, e ela foi assim, tipo, visualizava e não tava nem aí. Nossa, ridícula, mano. Eu fui maior, tipo, amiga, bebê. Ah, bebê vai à merda. Ela não é mais um bebê. A Giovana é mal. Ai, gente, eu não consigo. Tipo, eu consegui ignorar todo mundo. Eu acho que... A única que eu não consegui... É, tu fez? Só falta sua irmã depois de eu ignorar sua irmã. Tá, eu vou focar de ver. Eu acho que a gente vai botar o negócio. Gente, já estou em Campinas, aqui na minha casinha. Tá garuando, inclusive. Olha como que tá a piscina. Já estou em casa. Não consegui ignorar a Manu. Porque não houve a oportunidade de ignorar ela. Porque sempre que ela ia falar comigo isso, eu não dava tempo de gravar. E também foram coisas do reality, eram coisas importantes. Então não dava. Mas pode deixar que um dia eu faça ignorando só a Manu, tá? Só pra compensar vocês. Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue nas redes sociais, compartilha o vídeo pra geral. E é isso. Beijo.